O que é o Deputado Federal Zé Silva? Quando nós elegemos o Marden Júnior para prefeito de Brasileira de Minas. O Marden, ele aprendeu a cuidar das pessoas, ele se especializou em fazer obras. Por isso, o Marden é considerado o melhor prefeito do Noroeste de Minas. E agora, como deputado federal, eu quero, de Brasília, abrir as portas dos ministérios, dos órgãos públicos federais. Eu que já venho me consolidando como deputado que mais destinou recursos para o município, eu preciso do seu apoio e do seu voto, no dia 2 de outubro, elegendo o Marden e o Tom de Vice, com o número 55. Mas o Marden também, ele precisa de maioria na Câmara Municipal. Então, eu quero pedir o seu apoio, o seu voto, para os vereadores da nossa coligação. O nosso Partido Solidariedade apoia integralmente o plano de governo do Marden e do Tom. Para a agricultura, para a saúde, para a educação, para os empresários, para as pessoas da melhor idade, nós queremos continuar essa grande transformação. E Brasilândia não pode parar. Esse nome de transformação tem número e tem nome. Marden Jr. e Tom, número 55. Grande abraço e vamos juntos! Com solidariedade a gente muda o Brasil!